Vamos dar início a nossa reunião, aproveitar mais uma vez aqui juntos para estudarmos um pouco mais dessa doutrina. Senhor nosso Deus, Jesus Mestre Amado, aqui estamos mais uma vez e rogamos a assistência e o amparo desses amigos espirituais que nos auxiliam para que nós possamos ter essa reunião com tranquilidade e energias que possam envolver todos encarnados e desencarnados que aqui comparecem. Que envolvamos também em pensamento e amor, todas essas pessoas que temos em nossas lembranças e nossos conhecimentos de sofrimento ou processo que estejam vivendo ou que tenham vivido. Este é o momento, estamos numa casa espírita onde os espíritos têm mais facilidade para elaborar os fluidos para que possamos socorrer aqueles que necessitam de ajuda e que sejamos nós médios doadores desses fluidos por amor. Por isso, Senhor, aqui estamos a aprender essa doutrina que nos auxilia a trabalhar todo o equilíbrio, todo o amor que possamos doar e tenhamos um sentimento e uma ação no bem sempre, que possamos vigiar nossos pensamentos, nossas ações e fazer sempre o melhor. Que continuemos assim, Senhor, e após aprender, fazermos uso desse material, desse conhecimento, desses recursos que nos são passados. Graças vos damos, que assim seja. Então, vamos ouvir a nossa irmã Sueli, que vai falar sobre o livro dos espíritos. Nós estamos na questão 898 do livro dos espíritos. Nós estamos, boa tarde a todos, nós estamos nesse capítulo, iniciando o quarto livro, que é da perfeição moral, e na semana passada já iniciamos as abordagens dos espíritos sobre as virtudes e os vícios. Fizemos aquele resumo de muitas dessas respostas aqui dos espíritos e algumas ficaram para a gente ainda abordar em determinados temas, porque às vezes é aquela questão, aos nossos olhos aqui no mundo, a gente acha muita coisa virtuosa nas pessoas, como a gente também critica muitas coisas que as pessoas fazem, mas, na verdade, nós temos muito pouca capacidade de julgar, porque a gente julga o que os olhos veem e a gente julga de acordo com a nossa evolução, com o nosso entendimento, com aquilo que a gente já conseguiu alcançar. E é muito pouco para julgar alguma ação, alguma atitude. E a gente quase sempre erra. Em 90% ou até mais, quem sabe, 99% das vezes, a gente erra nosso julgamento. Mas vamos abordar essas questões que são muito interessantes aqui sobre essas, as virtudes e os vícios. Na questão 898 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária nesse mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil, nos esforcemos, por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Que a gente vê muita corrida atrás de descobertas, disso ou daquilo, que atendem só à parte material, não atendem aí à parte espiritual. Eles respondem assim, sem dúvida, Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso. Porque o espírito, para ser perfeito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E por quê? Cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Bem, aqui em cima, logo de saída, eles falam, Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Nós não podemos esquecer que nós estamos num mundo material. Um mundo de matéria. Nós não somos daqui. Nós não somos isso que nós vemos em nós. Nós somos energia. Nós somos individualidade. Nós somos espíritos. Mas nós somos espíritos encarnados. Então, nós estamos numa matéria. Nós somos um conjunto, enquanto estamos encarnados, de espírito, perispírito e corpo. A pessoa encarnada, o espírito encarnado, é uma pessoa, ele só existe dessa forma. Tendo o espírito, o perispírito e o corpo. É necessário que o espírito se utilize do seu corpo espiritual, que é o perispírito, para interagir com a matéria. Sem esse intermediário, não é possível. Porque somos energia que é essenciada no que se diz respeito a espírito. E o corpo é extremamente grosseiro. Então, nós precisamos de um elemento intermediário para poder fazer essa comunicação da alma com o corpo físico. O perispírito, ele traz para o corpo todas as impressões que o espírito adquire. E leva para o espírito as sensações do corpo. Essa interação é fundamental para que a alma possa estar num mundo material. Então, se nós estamos num mundo de matéria, se nós estamos temporariamente ocupando um corpo material, tudo isso exige de nós conhecimentos para que a vida aconteça nesse mundo material. Então, nós temos que ter, sim, o maior interesse em descobrir coisas que dizem respeito, ainda que só à matéria, para que a vida aconteça na matéria. Nós não somos espíritos apenas quando estamos encarnados. Estamos num mundo material que tem necessidades, que tem exigências, e que a inteligência, ao se desenvolver, atende a tudo isso. O espírito não adoece. O espírito tem as suas inferioridades, mas ele não é doente. Quem adoece é o corpo por causa da inferioridade da alma. Então, a alma não é doente, ela é inferior. E a inferioridade dela somatiza no corpo doenças. E outras coisas mais que atrapalham a vida do espírito aqui na Terra. Então, nós precisamos de desenvolvimento para combater as doenças do corpo, as coisas da matéria. Tudo que é material precisa de ser entendido, trabalhado, para que nós possamos ter uma vida material mais ou menos confortável para dar sequência à nossa atividade aqui no mundo. Claro que dentro dessa ideia, existem aí as necessidades kármicas. As exigências do karma escolhido pela pessoa, das provações e das expiações, que, na verdade, karma, quando a gente fala isso, é um conjunto todo, é uma ação. Essa palavra, em sânscrito, ela quer dizer atividade. Então, é a atividade da alma no mundo, com as suas provações e com as suas expiações. Então, é todo um conjunto de provações e expiações escolhidos pela alma. E aqui, ela tem que dar conta disso tudo. Então, precisa, nós precisamos das descobertas científicas para combater as doenças, para combater as intempéries, para facilitar a vida no planeta. Então, são pesquisas, são estudos, são descobertas, tudo permitido, tudo aí com a ação direta aí na parte intuitiva dos amigos espirituais que vão nos ajudando a fazer grandes descobertas. Grandes descobertas mesmo, que mudam a vida no planeta, que direcionam melhor a atividade da alma no planeta. A insulina, por exemplo, ela foi descoberta através de... Ele diz um sonho, mas não foi bem um sonho. Um jovem pesquisador, ele estava pesquisando e ele tinha interesse nisso. Aí, ele disse que passou, assim, por uma... por um cochilinho e teve um sonho, mas era um sonho que ele ouvia direitinho a criatura que ele não sabe quem era, uma voz falando para ele. Que ele ligasse os canais pancreáticos de um cão, esperasse um tempo, removesse o conteúdo e ali ele encontraria o que ele estava procurando. Então, claro que isso foi a parte bem primária ali, a matéria-prima. E depois, aí foi, a pesquisa andou e descobriu-se aí a insulina fundamental para os nossos irmãos diabéticos. Então, tudo acontece com certeza com a ação e a interação do Espírito e dos encarnados. Então, as descobertas são extremamente importantes. Em qualquer tempo, tudo que se aprende, quando eles falam aqui que na espiritualidade, eles fazem essa observação aqui, nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Na Terra, a gente fica aqui uma vida, vamos colocar aí uma média de vida de 70, 80 anos. Cada vez essa média está subindo mais porque as pessoas estão mais espertas, estão mais atentas à própria saúde, buscando sempre uma qualidade melhor de vida, se cuidando um pouquinho melhor. Então, está subindo, está subindo a média. Nós só, antes, há um tempo atrás, não muito distante, o Brasil era um país muito jovem, de muitos jovens. Isso mudou radicalmente. Agora é o país de anciãos. Tem muito mais gente com idade avançada do que jovem. E isso é bom, né? É um bom sinal. É um sinal que as pessoas estão se cuidando, que estão cuidando da saúde melhor, procurando uma vida melhor. E isso é importante. Então, em qualquer tempo que a gente possa aprender alguma coisa, em qualquer idade, é fundamental. Mas aí a gente leva uma vida aqui de 70, 80 anos, tentando aprender alguma coisa. Faz um curso aqui, aprende uma coisa ali, observa aqui e acolá e vai aprendendo. Vai somando aí conhecimentos intelectuais, né? Isso é fundamental, porque o moral vai decorrer desse. Porque o desenvolvimento moral, ele depende das nossas boas escolhas. É a boa aplicação da liberdade de ação, que é o livre-arbítrio. Então, quando a gente aplica bem, quando a gente escolhe bem, nós estamos aí nos desenvolvendo moralmente e estamos evoluindo. Mas, para que a gente possa escolher, a gente tem que conhecer. Ninguém pode escolher aquilo que não conhece. Isso é a regra básica, né? Se a gente tiver duas coisas aqui, dois, eu sempre dou esse exemplo, que eu acho legal. Dois copos aqui com um líquido transparente. Poxa, tantas coisas, tantos líquidos transparentes, não são saudáveis como a água, né? Pode ser um líquido transparente, extremamente corrosivo, a própria água oxigenada, que tem uma parcela mais de oxigênio. Porque nós temos H2, duas partículas de hidrogênio, e oxigênio, uma de oxigênio. Se a gente acrescentar mais uma nessa composição de oxigênio, nós vamos ter uma água que não é saudável para beber. Pelo contrário. Se a gente beber um copo de água oxigenada, nós não vamos nos sentir bem. A gente vai precisar de ajuda médica aí, porque não vai ser bom. Antigamente, eu não sei se vocês lembram disso, andou um boato aí que a água oxigenada curava câncer. Não sei se vocês lembram disso. botavam umas gotinhas de água oxigenada e tomavam lá não sei quantas vezes por dia. Não sei se isso dá resultado, não. Deve ser um horror. Deve até piorar a situação. Mas a gente ouviu falar isso. Então, se eu tiver um copo aqui de água potável, como essa aqui que eu estou bebendo, e o outro copo aqui, com uma água oxigenada, as duas vão estar muito parecidas. Porque uma partícula a mais de oxigênio não vai mudar. vai mudar o aspecto da água, né? Vai mudar, sim, o sabor e outras coisas mais. Aí, se me mandarem escolher, você está com sede? Então, tá, escolhe. Qual copo você quer? O copo é o mesmo? A quantidade de água é a mesma? Tudo igualzinho. Qual que você quer? Esse ou esse? Bom, se tudo é igual, eu vou primeiro saber, mas que líquido é esse? Que líquido é esse? Eu não posso escolher uma coisa que eu não sei o que tem aí. Só porque é transparente, porque é inodora, porque é insípida, porque não pode ser. Tem que saber. Eu, para escolher, eu tenho que saber o que tem nesse copo e no outro copo aqui. Então, a partir do conhecimento, eu posso fazer escolhas. Enquanto eu não conhecer a coisa, eu não posso escolher. Eu não posso fazer nenhuma escolha enquanto eu não conheço as coisas que estão ali sendo, me sendo ofertadas para que eu possa fazer a minha escolha. Por isso que o desenvolvimento moral, ele decorre do desenvolvimento intelectual. As pessoas aprendem as coisas, conhecem as coisas e assim elas podem fazer melhores escolhas na vida que ela está seguindo. Então, tudo que se aprende nesse mundo é útil, mas é demorado, porque nós estamos num mundo que tem uma série de influenciações sobre nós. É um mundo material, é uma terra cheia de atrativos para nós, que nós gostamos, também cheia de inferioridade ainda, claro, mas nós também somos espíritos inferiores, então, junto, útil ou agradável. Então, nós estamos sob a influência de uma série de coisas, principalmente sobre a influência do organismo, sobre a influência do corpo físico, que muitas vezes nos limita em determinadas aquisições de conhecimento. tem pessoas que têm uma dificuldade a mais para entender as coisas, já outras entendem muito rápido, tem pessoas que têm um raciocínio muito rápido, outras são mais lentas no seu raciocínio. Isso não é um problema da alma, isso é mais um problema orgânico, de uma série de coisas no organismo. Nós estamos sob a influência dos hormônios no corpo físico, que fazem muitas alterações, inúmeras alterações. A tireoide, por exemplo, quando ela não está funcionando muito bem, a gente fica com um raciocínio mais lento, a gente fica com uma série de coisas que nos impedem, muitas vezes, de aprender com tanta facilidade, alguma coisa esteja sendo ensinada. A alimentação, todo mundo ouve sempre falar que a nutrição, a alimentação na primeira infância é fundamental para que aquela criança se desenvolva bem na escola. Uma criança mal alimentada, ela não aprende direito, ela tem problemas com a aprendizagem, ela tem problemas com o desenvolvimento do raciocínio. Então, no mundo, nós estamos sob a influência de muitas coisas, mas principalmente sobre a influência do corpo físico. Ele limita, ele delimita, ele influencia e muito a nossa vida aqui na Terra. Precisamos dele, porque sem ele, o Espírito não pode se manifestar nos planos materiais. Ele não se manifesta. O Espírito só se faz visível num plano material através do perispírito, que é o corpo semi-material. Esse perispírito, o material dele é da Terra. Ele não é espírito, ele não é espiritual, é uma matéria mais essenciada que o corpo físico, mas não é quinta-essenciada como a alma. Então, é um elemento material. Sem isso, o Espírito não se manifesta na Terra. Mesmo que ele já tenha desencarnado, para ele se fazer visível, ele precisa do perispírito, daquele planeta, para que ele possa se fazer visível. Então, um Espírito que estiver vivendo num outro plano, num outro mundo, para ele se fazer visível na Terra, com o corpo físico que aqui ele teve, com aquela aparência, ele tem que tomar o perispírito aqui do planeta, que ele já deixou, porque ele já mudou de plano, mas ele tem que se revestir daquele perispírito, daqueles fluidos, para que ele possa se fazer visível. Então, sem o corpo, sem o perispírito e o corpo, o Espírito não pode reencarnar, ele não vive na Terra. Nem na Terra, nem em qualquer outro plano, porque, seja qual for o plano, ele vai necessitar da roupagem oferecida por aquele plano, de acordo com o material oferecido pelo planeta. O nosso é esse aqui que a gente entende. Pensado, Júpiter é um planeta gasoso, é imenso, é lindo, é enorme, mas é gasoso. Então, os corpos lá não são assim como os nossos. São corpos mais essenciados, não são vistos pelos nossos olhos, então são corpos com material oferecido pelo planeta. Então, o corpo é muito importante aqui na Terra. É o nosso templo na Terra, é o nosso instrumento de trabalho aqui na Terra. Mas, em contrapartida, também atrapalha um pouco, porque nós temos uma série de coisas, de elementos, é uma engrenagem maravilhosa, esse corpo, é uma maravilha da natureza. Mas, quando uma pecinha ou outra dá um probleminha, a gente tem dificuldades para aprender. Então, como eu disse, até a alimentação vai atrapalhar isso aí. Então, a gente leva muito tempo na Terra para aprender alguma coisa. Leva tempo. Às vezes, a gente vai ler um livro, né? Pega lá o livro para ler. Leu. Se o autor rebuscou um pouquinho, a gente já tem um pouco de dificuldade de entender. Se ele tem um vocabulário mais rebuscado, a gente vai ter que pegar um dicionário, já vai atrasar, porque a gente não alcança, muitas vezes, a linguagem dele. Se ele, então, é aquele que joga com as palavras, a gente vai ler umas duas ou três vezes, senão não vai entender muito bem, não, por causa do jogo de palavras. Então, tudo isso sob a influência do organismo. A alma fora do corpo não tem nada disso. A alma fora do corpo entende tudo, vê tudo com a maior facilidade, ela não tem nenhum entrave. Por isso que eles falaram aqui, nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizagem. Exatamente por isso, fora do corpo, a gente não tem nenhuma limitação. Nossa visão é total, ampla e irrestrita. porque nós não precisamos dos olhos para ver. Nós não precisamos dos ouvidos para ouvir. Então, a aprendizagem não tem nada que limite. Então, aprende-se muito rápido, muito rápido. Mas nós precisamos das experiências materiais para colocar em prática tudo o que a gente aprende. Então, não adianta a gente querer ficar nos intervalos das reencarnações, que é o que se chama de estado na erraticidade, o estado transitório entre uma encarnação e outra. Não adianta a gente querer ficar lá, porque nós vamos aprender muito, mas nós temos que provar que sabemos. E essas provas são feitas na Terra, principalmente em planos como o nosso, de provação e expiação. Aqui a gente prova que sabe. Então, a gente aprende muito, mas tem que reencarnar para provar que sabe. Então, tudo o que a gente puder adquirir aqui, melhor, há um tempo atrás, bem, para trás, essa pessoa até está muito doente, nem conseguiu concluir, um amigo nosso, chegado assim à nossa família, com uma idade bem avançada já, entrou na faculdade de Direito, que sempre foi o sonho dele. Mas, por uma questão de vida, de dificuldade, de lutar, e pela vida, ele não pôde, ele entrou na época, na idade certa, ele entrou na faculdade, ele estava recém saído do segundo grau, mas não pôde ficar, teve que trancar a matrícula e foi batalhar a vida dele, sustentar a família e assim, passaram-se muitos anos. Quando ele já estava aposentado, que os filhos já não dependiam mais, ele retornou à faculdade para continuar. Tanto que ele pegou do primeiro, porque ele já tinha passado muito tempo. Aí eu ouvi tantas pessoas na época, amigos comuns, falaram, mas que besteira, para que ele quer isso? Olha a idade daquela criatura, para que ele quer fazer faculdade de Direito? Ele vai advogar ainda? Aí eu ouvi essas coisas, e claro que a gente não vai se meter, porque nem estava falando diretamente comigo, comigo, mas aí a gente fica chata quando a gente fica contradizendo o que as pessoas estão falando, tem hora que é melhor a gente calar a boca mesmo. Mas eu ouvi muitos comentários assim, ele não chegou a concluir, novamente, porque ele teve um AVC, ele teve um problema sério de saúde, inclusive utilizando uma cadeira de rodes. Então, ele não pôde mais fazer, quer dizer, mas ele tentou, e se ele conseguisse fazer, para ele ia ser uma realização e adquirir conhecimentos. É importante em qualquer idade, nunca, nunca é tarde para a gente aprender nada, para a gente realizar nada, nunca é tarde. Não importa a idade que a gente tenha, não importa. O espírito não tem aquela idade. Ah, mas o corpo não acompanha. Bom, mais ou menos, porque o corpo, claro que ele tem as limitações, ele, da idade, a gente vai ficando com limitações para muitas coisas e tal, mas a inteligência, se a pessoa estiver saudável, eu conheço pessoas aí com 80, 85, 90 anos, que tem uma cabeça maravilhosa, tem uma memória invejável. né, então, por que que uma pessoa dessa não pode fazer uma faculdade, não pode adquirir um conhecimento, não pode aprender coisas, porque já está no final da vida? Quem disse? Não existe regra para a pessoa morrer porque está mais velha, não. A morte não tem essa regra, não. Uma pessoa pode fazer 100 anos, 110 anos e o outro morrer com 10, com 20, com 30. Então, não existe essa regra, né, nem vamos pensar numa bobagem dessa. Então, tudo que se aprende é útil e quanto mais a cabeça trabalha, quanto mais se aprende alguma coisa, mais saudável a gente fica. Uma pessoa que esquece, né, que chega a um determinado ponto, trabalhou muito, se aposenta, aí não quer mais fazer nada. Ah, já trabalhei muito na minha vida, não quero mais fazer nada, agora eu quero curtir, eu quero descansar, eu quero aproveitar, não vai aproveitar. Não vai aproveitar, porque a mente vai parar, ela não vai se desenvolver, aí as limitações vão ficando maiores, o corpo vai cobrar muito mais, então realmente a pessoa acaba adoecendo. Então, quanto mais em atividade a gente tiver, mais saúde, com certeza a gente vai ter, não só na parte física, quanto também na parte mental. Se a gente fica dentro de casa sem fazer um exercício, sem fazer nada, nós vamos ter dores nas articulações, dores em tudo que é canto do corpo, se a gente não fizer movimento. Então, ninguém precisa ir lá para a academia puxar peso, não, mas vamos exercitar, vamos mexer o corpo, fazer exercício, porque senão vai ficando emperrado. É igual aquela porta que nunca a gente abre, o dia que abre, a bichinha faz um barulho horroroso e bobear, desmonta, na hora que puxar, né? Então, o corpo é isso, e a mente muito mais, precisa de muito mais exercício do que o corpo, para ela estar em constante movimento. Nós temos neurônios para viver quatrocentos anos ou mais, só que os neurônios morrem muito rápido, eles morrem quando eles não são estimulados, eles vão morrendo, mas mesmo assim, a gente tem para viver quatrocentos anos, mas existem substâncias que também destroem com a maior rapidez, vários, milhares deles, né? Mas quando a gente se mantém constantemente em exercícios, eles ficam ativos. Aí, claro, que só por uma questão kármica de escolha de provas ou de expiações, que a gente pode aí desenvolver uma demência, né? Um problema grande mental, mas isso por uma questão kármica. Agora, aqueles que não têm provações nem expiações nessa área mental, não significa que também vão ficar saudáveis, não. Porque a gente pode não ter resgate para fazer nessa área, mas se não movimentar, se não aprender nada, se não exercitar, vai adquirir uma demência que nem era para ter. Então, é importante que a cabeça esteja sempre ocupada. Uma vez perguntaram a um sábio quem que ele deveria seguir, qual exemplo ele deveria seguir para ser uma pessoa saudável, de corpo e alma, toda vida. Qual seria o exemplo a seguir? E ele, na hora, a criança. mas como a criança? A criança não sabe nada, a criança não pode ensinar nada, a criança tem as três coisas fundamentais para a pessoa ser feliz e saudável. Ela está sempre contente, criança não fica triste, se ficar, procura ver que tem algum problema, ou está dodózinho, ou está passando por uma dificuldade qualquer com alguém, procura ver que a criança não fica triste. Criança está sempre ocupada, se estiver desocupada, está com febre, pode ver que está com problema, porque a criança não para, ela está sempre fazendo, ela está sempre buscando alguma coisa, procurando alguma coisa para se ocupar, nem que seja perturbando a nossa cabeça, mas ela está lá, porque a outra vantagem, o outro item fundamental, é a perseverança de uma criança, que não desiste. aí a gente chama ela de teimosa, ela não é teimosa, ela é perseverante, ela está brigando pelo que ela quer, ela está lutando pelo que ela deseja, se o que ela deseja não pode ser, porque não é bom para ela, a gente tem que fazê-la entender isso, nem sempre a gente consegue, então não vai ceder, mas ela não desiste, ela vai até o fim, aí no fim, se ela não puder realmente ter o que ela quer, vai chorar, vai fazer uma pirraça, vai soluçar, aquilo tudo, mas ela não desiste, até que realmente ela entenda que não pode, ela não desiste, então são três coisas fundamentais, que se nós tivermos na nossa vida, nós vamos sempre viver muito bem, é a perseverança, quer dizer, a busca dos nossos ideais, dos nossos objetivos, a cabeça sempre ocupada, tem o ditado que cabeça vazia, oficina do diabo, isso é verdade, a cabeça vazia, ela não vai ficar vazia, se nós não preenchermos a nossa cabeça com coisas boas, alguém vai preencher com alguma coisa que não presta, porque nós somos influenciáveis o tempo todo, não existe a possibilidade de alguém viver nesse mundo sem ser influenciado, seja pelo encarnado ou pelo desencarnado, primeiro que o apelo visual já nos influencia, basta que a gente veja, basta que a gente ouça, basta que a gente sinta, isso já é uma influência, sem contar a influenciação espiritual sutil, que nós já falamos aqui, já demos uma lista de influenciação espiritual sutil, ninguém escapa dessa aí, não existe essa possibilidade, porque nós somos pilhas, nós somos energia, e nós estamos submetidos a maior lei universal, que é a lei de atração, então a influência espiritual de outras mentes é inevitável, não se evita, não se evita essa, agora, o que se evita é a obsessão, aí é outra história, se nós trabalharmos bem a nossa cabeça, se ela estiver ocupada com os nossos desejos, com os nossos ideais, a influência chega, mas ela não encontra espaço, se ela for ruim, ela não encontra espaço, e se ela for boa, ela vai se somar às nossas, se forem boas, se forem ruins, a nossa ocupação, aí as influências inferiores vão se somar às ruins, aí é um caos total, né? Então, a cabeça não pode estar vazia, vazia, na verdade, ela nunca está, né? porque o pensamento é a atribuição da alma, nunca estamos sem pensar, até quando a gente pensa que não está pensando, a gente pensa que não está pensando, não existe a possibilidade de não pensarmos, não existe, não existe, nunca, em momento nenhum, ah, mas e quando morre? Não, não é o corpo que pensa, é a alma, a alma continua pensando, o corpo que morreu, mas a alma continua pensando, então não existe a possibilidade de uma cabeça vazia, existe a possibilidade de uma pessoa que não coloca em prática os seus pensamentos, a preguiça impede isso, mas a pessoa que está lá, preguiça, ela está pensando, ela está pensando até no que ela tem que fazer, mas que ela não quer fazer, mas ela está pensando, então a cabeça que não é movimentada, que os pensamentos não são colocados em ação, é perigoso, porque aquele pensamento, ele vai ficar avadando, aí começa a pensar o que não deve, o que não poderia, começa a desenterrar coisas do passado, aí vem aquele pensamento de nostalgia, aquelas lembranças que nem sempre são boas, agora uma cabeça ocupada com o pensamento sendo colocado em prática ali no dia a dia, não tem nem tempo de receber uma influenciação inferior, se a cabeça tiver ocupada coisa boa, então é importante que a gente aprenda sempre tudo, em qualquer idade, em qualquer idade, não vamos nunca nos achar velho nem pensar, que Deus me livre de nos gente pode ser idoso, ter muita idade, agora velho é um termo horroroso, ninguém é velho, a pessoa tem idade, mas não quer dizer que seja velho, essa palavra é horrível, a palavra já é feia, já não é bonita, então que a gente tenha muita idade não importa, não importa, sempre é tempo da gente colocar em prática alguma coisa que a gente deseja, de colocar, de realizar aí os nossos sonhos, qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente em prazeres pessoais suas riquezas, tendo, a diferença entre esses dois ricos é que um nasceu na riqueza e desconhecia sempre a necessidade, então os dois ricos, um nasceu na riqueza, nunca conheceu a fome, nem a dor, nem a necessidade, nem a privação, o outro devendo, né, o outro ao seu trabalho, todos os bens que ele possui, nem ganhou fácil, nem ganhou na loteria não, trabalhou pra ter, não chegou de mão beijada de presente pra ele não, então os dois ricos, um nasceu na riqueza, o outro alcançou a riqueza trabalhando, então qual desses aí é mais culpado, né, entre aqueles que não ajudam, quer dizer, esses dois não ajudam ninguém, né, não fazem nada por ninguém, mas qual deles é mais culpado, o que nasceu na riqueza ou o que ficou rico trabalhando, eles respondem assim, aquele que conheceu os sofrimentos porque sabe o que é sofrer, então aquele que ficou rico trabalhando, ele teve muitas dificuldades, ele conheceu a dor, ele conheceu às vezes a fome, ele conheceu o sofrimento, ele conheceu as privações, depois ele ficou rico, ele ganhou dinheiro e ficou rico, então esse, se ele não ajudar, ele é mais culpável que o outro que nunca conheceu a necessidade, ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é a dor, ele não sabe o que é a necessidade, ele não sabe nem de o que as pessoas precisam, mas aquele que conheceu isso, sabe, então esse sabe o tamanho da dor que o outro pode estar passando porque ele também sentiu, então ele é muito mais culpável aos olhos de Deus do que aquele que não conheceu nada, que não não sabe disso, mais ou menos, isso não se passou com Buda, mas Buda, ele era um jovem príncipe que nasceu na riqueza, vivia na opulência, não conhecia nada, tudo para ele era, era festa, era vida, era bom, era prazer, era riqueza, mas ele que tinha sido preparado para trazer uma grande mensagem ao mundo, ele sabia intuitivamente que não podia ser assim para todo mundo, ele não via nada lá fora porque os os muros do palácio eram muito altos, ele só via ali, mas ele fazia a diferença, ele via os servos que trabalhavam na palácio e que nem tudo era fácil para aquelas pessoas, para aqueles servos que trabalhavam ali, para aqueles que os serviam, que davam banho nele, ele gostava entender por que que tinha que alguém fazer para ele necessidade que ele mesmo podia fazer, por que que existiam essas diferenças, então ele muito jovem ele começou a questionar isso, e aí um dia ele realmente saiu para conhecer o que era a vida de verdade de todas as pessoas e não só daquela, daqueles ricos que o encercavam, então ele se interessou, aí foi aquela questão, foi descobrindo, foi trazendo a filosofia budista, foi se aprimorando e foi um grande mensageiro da espiritualidade aqui para a gente na terra, na parte oriental, claro, cada um com as suas interpretações, mas traz grandes verdades, o budismo é uma filosofia muito bonita, tem lá, o espiritismo filtrou algumas coisas dessa filosofia oriental, mas é linda a filosofia budista, é muito bonita, só coisas boas, até a gente falou aqui naqueles passos que eu trouxe na semana passada, que eram todas aquelas ações que todo mundo faz, querer, viver, todo mundo faz isso, agora tudo isso tem que ser feito corretamente, e ele depois no finalzinho da vida dele ele fala que nem ele conseguiu fazer tudo isso corretamente, então o aprendizado das pessoas que sofreram, que passaram por dificuldades, essas pessoas quando alcançam um nível melhor de vida, elas teriam que ajudar muito mais do que outras que não tem a menor ideia do que é sofrer, do que é passar uma necessidade, do que é passar uma fome, então segundo os espíritos é mais culpável aquele que sofreu, conheceu a dor e quando não teve mais esses problemas não ajuda quem estava na condição que ele já esteve, aquele que incessantemente essa aqui também é muito boa aquele que incessantemente acumula haveres acumula bens sem fazer o bem a quem quer que seja vive no seu mundinho juntando em celeiro cada vez mais querendo cada vez mais então aquele que faz isso tudo aí achará desculpa que valha na circunstância de acumular com o fito de maior soma legar aos seus herdeiros aquele que só trabalha que nem liga para a preservação da sua saúde ele só pensa em acumular só pensa em crescer o seu patrimônio para deixar para os herdeiros eles respondem isso numa frase só é um compromisso com a consciência má agora entendamos do jeito que a gente quiser realmente está lá no evangelho essa questão de não junteis em celeiros a gente não sabe a hora que a gente vai embora de repente a gente passa uma vida só acumulando 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 trabalhando juntando crescendo patrimônio e nunca aproveita porque não dá tempo aquelas pessoas que se ocupam muito em ganhar dinheiro não tem tempo de gastar podem ver que isso é uma realidade elas não tem tempo de gastar porque o tempo que elas vão gastar elas vão levar para gastar elas estão ganhando mais então não tem tempo de gastar só acumula aí depois desencarna e deixa a herança aí começa a brigaria aí começa o desespero as contradições olha é uma coisa pavorosa então aquela pessoa que manteve uma família unida nem que fosse por ambição pela oportuna que herdar por isso que ficou ali ainda assim estava todo mundo ali né juntinho e tal morre aquele dono de tudo e vai deixar a herança aí começa a briga de todos os parentes a briga dos filhos que fulano ganhou mais que fulano tinha que ganhar isso é uma coisa pavorosa sem contar que cada um traz as suas provações e as suas expiações um pai e uma mãe não podem avaliar por si mesmo julgar quais são as provações e expiações que aquele hóspede espiritual que entrou no seu lar como filho traz porque são escolhas próprias ele que fez aquelas escolhas então muitas vezes acontece vocês devem até conhecer casos assim em que morre o dono da fortuna o filho bota tudo fora tudo às vezes é só um bota aquilo tudo fora acaba com o patrimônio acaba com o patrimônio aí é aquele desespero na família né é aquele horror aí passa mal aí o outro fala se fulano estiver vendo isso está vendo não é si não ele está vendo agora existem também muitas razões para isso acontecer porque não se sabe exatamente como que aquela fortuna foi feita às vezes aquele aquela pessoa que estava ali juntando foi até honesta mas a gente não sabe para trás sabe aqueles patrimônios que vem rolando de família de geração em geração né que vem de muito longe como que isso foi adquirido lá na fonte lá atrás como então de repente aquele filho que ficou que é aqui que aí entra a questão da prodigalidade que não vai valer nenhum ponto para ele mas aquele filho que botou tudo fora está botando fora na visão dos familiares que ali ficaram da família né que ficou ali mas pode ser que ele esteja entregando a quem de direito e seus bens retornando a quem de direito de uma forma torta mas está não vai contar bônus para ele que ele está depredando o patrimônio da família então não vai contar bônus para ele mas sabe-se lá porque intuitivamente ele está fazendo aquilo né então existem muitas razões para isso quer dizer aquele que fica juntando dinheiro crescendo patrimônio para deixar de herança não faz uma boa coisa não está fazendo uma boa escolha a melhor herança que nós podemos dar para alguém para os nossos filhos é a herança da moralidade de uma boa informação para que ele possa escrever sua própria história para que ele possa botar sua vida para frente é a didática viva de um comportamento reto ali dentro das normas de Deus na possibilidade de cada um na obediência a lei na bondade na solidariedade isso é a maior riqueza que nós podemos deixar para alguém e não dinheiro e não bem porque isso aí não é garantia de sucesso para o nosso filho não garantia ninguém tem de nada porque as vezes os pais se esmeram para dar uma boa educação o filho não quer dão exemplos de moralidade de educação de vida boa e o filho não liga então tudo depende da evolução daquela alma que ali está mas aí os pais não vão responder por isso está muito claro aqui em o livro dos espíritos sobre essa questão da missão dos pais não é é tarefa dos pais educar os filhos para que eles possam seguir a vida na terra ou em qualquer outro mundo caso falharem serão responsabilizados por tudo que acontecer de ruim com aquela alma com aquele filho decorrente do valor e do bem que a família não soube oferecer agora caso os pais ofereçam caso ele receba esses valores em casa aí os pais não terão responsabilidade sobre o que acontecer com aquela criança com aquele jovem com aquele adulto porque foi uma escolha deles então o dinheiro é necessário no mundo é é importante não só que a gente aprenda as coisas nesse mundo que dizem respeito somente a matéria mas que a gente também tenha bens porque tudo a gente já falou sobre isso aqui o dinheiro move o mundo ninguém faz nada sem dinheiro ninguém chega num consultório médico e é atendido se não pagar uma consulta a menos que o outro peça e que alguém conheça e que o médico queira fazer um ato caridoso ali mas normalmente não acontece às vezes chega uma pessoa acidentada no hospital aqui no Brasil é menos isso é menos frequente agora lá fora nos Estados Unidos antes de ser socorrido tem que apresentar a carteirinha do seguro porque se tiver vencido ou se ele não tiver naquele hospital não vai ser atendido não vai e acontece aqui muitas vezes se chegar um paciente assim acidentado num hospital particular aqui também no Brasil se ele não fizer um depósito lá na hora de entrar ele não vai ser atendido não vai ser encaminhado para o hospital público então nós sabemos que o dinheiro move os mundos materiais pelo menos nesses mundos iguais ao nosso aqui não é então precisamos dele ninguém aqui está fazendo apologia de pobreza precisamos do dinheiro todos precisam de ter algum bem do corpo e da alma e das coisas espirituais caso contrário germes criminógenos poderão levá-lo à derrocada poderão levá-lo à criminalidade quem falou isso foi o Rousseau e é uma verdade eu sempre falo isso e confundo porque eu não sei se foi Aristóteles ou um dos dois mas não importa o autor o que importa é o que é falado é o que foi dito que é uma verdade então todos nós precisamos de dinheiro se a gente chegar no supermercado a gente precisa de dinheiro para comprar uma comida porque se pegar sem pegar vai preso se pegar sem pagar e se pedir muitas vezes não vai ganhar então o dinheiro é importante quem falar que dinheiro não é importante é uma bobagem ele move o mundo então nós precisamos dele mas não podemos dar ao dinheiro importância maior do que ele tem importância maior são as coisas da alma então que um pai queira deixar alguma coisa para o filho é lógico é louvável isso mas que ele fique juntando uma vida inteira deixar de dar atenção deixar de socorrer o filho espiritualmente deixar de dar aquela assistência que ele precisa no dia a dia porque ele está juntando em celeiros para deixar a herança isso é o que os espíritos chamam de um compromisso com a consciência má ele não sabe o que ele está fazendo agora aquele que deixa bons exemplos aquele que deixa uma reputação de moralidade de bondade no mundo e que conseguiu dar a esse filho uma instrução acadêmica e uma educação familiar isso é tudo que se pode dar para alguém para que eles possam dar continuidade a vida deles e construir a história deles esse é o objetivo deveria ser o objetivo de todo pai e de toda mãe não se preocupe em deixar herança mas preocupe-se em deixar uma reputação de moralidade de amor de atenção de solidariedade partindo de dentro de casa partindo daqueles mais idosos que vivem dentro da casa da pessoa que muitas vezes são discriminados e são observados pelas crianças que amanhã farão os mesmos com os seus pais tem até uma historinha de um pai que o velhinho estava não estava se comportando muito bem a mesa deixava cair quebrava a louça aquelas coisas que a gente vê às vezes acontecer depois de uma certa idade não segura mais direitinho as coisas não tem mais assim uma uma firmeza na mão né e tem problemas com a mastigação tem problemas com a deglutição às vezes não consegue mais engolir direitinho né mastigar direitinho isso é comum acontecer depois de uma certa idade e vejamos se não é um retorno à infância aquela criança que está lá na cadeirinha que a gente dá a comidinha que ela deixa cair a comidinha do lado que ela espirra e cai vai comidinha no rosto da gente mais ou menos e a gente limpa com todo carinho e limpa a criança e tudo e tá e depois de uma certa idade essas atitudes podem se repetir mas já não tem mais aquela graça da criança né então o que aconteceu com aquele pai ele fez que o pai fizesse refeições separadas né com essa história com essa criança não com esse homem ele fez que o pai ele trabalhou para que o pai tivesse a refeição dele separada da família porque não estava se conduzindo muito bem a mesa e comprou uma tigelinha de madeira para ele para ele não quebrar aí um belo dia ele encontrou o filho que observava isso tudo mexendo lá umas madeirinhas que a criança está sempre preocupada fazendo alguma coisa e ele estava lá juntando aquilo botando numa sacolinha aí o pai perguntou meu filho o que você vai fazer com isso ah pai eu estou guardando isso aqui porque quando você tiver velhinho eu vou fazer uma tigelinha para você com isso aqui então é com isso que a gente tem que se preocupar não é com deixar dinheiro não é com o que a gente faz com os exemplos que a gente dá é como nós tratamos uma pessoa mais idosa na casa é como nós tratamos o animal da nossa casa o carinho que a gente dedica as pessoas a simpatia e o carinho com que a gente recebe uma pessoa na nossa casa ou que a gente trata com um pedinte na nossa casa tudo isso é exemplo para que a gente possa deixar aí uma reputação muito boa que os nossos filhos depois vão ter prazer de lembrar poxa eu vi o meu pai fazendo assim eu vi o meu pai tratando bem uma pessoa assim isso é que realmente vale muito mais do que um patrimônio que a gente possa deixar que o mundo vai realmente se encarregar de destruir muitas vezes então que a gente tenha sempre em mente que virtudes não estão ligadas ao patrimônio material aquele que tem mais não é mais dinheiro não é virtuoso por causa disso a pessoa é virtuosa quando ela realmente alcança virtudes alcança atitudes no bem de solidariedade de fraternidade e esse é o grande objetivo da vida fazer o bem ainda tem mais algumas questões dentro dessa abordagem dos espíritos pra gente fazer semana que vem muita paz pra todos e vamos pensar muito bem no que a gente pode fazer pra sermos melhores exemplos pros nossos filhos muita paz para a gente para a gente vamos lá Obrigado.